Música Os deputados, membros da Comissão de Educação do Parlamento, aprovaram a realização, em data que ainda será definida, de uma série de audiências públicas. Uma delas vai debater qual a situação dos Centros de Educação Profissional, o CEDUPs, aqui em Santa Catarina. A autora do requerimento foi a deputada Luciane Carminati. A realidade é bastante difícil. Nós temos a necessidade de mais salas de aula, laboratórios melhores equipados, estrutura para custeio, equipamentos, insumos. A forma de contratação dos profissionais também não pode ser a mesma forma de contratação dos professores da rede regular. Os parlamentares também aprovaram a realização de um seminário estadual para avaliar desafios, boas práticas e entraves na implantação do novo ensino médio em Santa Catarina. A proponente do requerimento falou sobre os objetivos do evento, cuja data ainda será agendada. O ensino médio aumentou a carga horária dos estudantes, passando de 2.400 horas para 3.000 horas em três anos. As escolas não dispõem de toda a estrutura para que tenha aula de manhã e de tarde, com essa ampliação da carga horária. Muitos estudantes são alunos trabalhadores, que têm que chegar mais tarde. Então, tem toda essa questão também do mundo do trabalho. E nós temos uma realidade que é a ausência de planejamento coletivo dos professores do novo ensino médio.